A casa é sua, explicando o direito do ITVC. Vamos lá então, o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda 2021 já começou e com ele as dúvidas lógico dos contribuintes. Todo ano é a mesma coisa, né? Estou na lista todo ano, sempre estou, sempre estarei. E, Toto, para agilizar a declaração do Imposto de Renda, é importante que o contribuinte tenha em mãos uma série de documentos. O envio das declarações vai até o dia 30 de abril. E para ajudar nessa tarefa, é que a gente recebe o contador Amarildo Ferreira Marco, aqui nos nossos estúdios da Casa Suel, nosso entrevistado do dia. Bom dia, Amarildo, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia telespectador, estou aqui à disposição para que puder contribuir. Vamos para uma consultoria agora, hein? Ah, vamos sugar você aí, fica andando show aí. Já começo perguntando, via de regra, quem é que deve declarar o Imposto de Renda em 2021? Todos os contribuintes que receberam acima de R$ 28.559,70 como rendimentos tributáveis, que receberam também acima de R$ 40.000,00 como rendimentos isentos, que teve rendimentos acima de atividade rural superior a R$ 142.700,00, teve também bens patrimonial superior a R$ 300.000,00 em 31 de dezembro. Isso é uma das coisas que às vezes, e são alguns requisitos, se você estiver dentro desses requisitos, você está obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda. Amarildo, isso significa quanto por mês aí que a pessoa ganha para... R$ 28.559,00? É. Depende, porque esse rendimento é tributável. Vai estar na faixa aí mais ou menos uns R$ 2.500,00, R$ 2.600,00 mais ou menos. Aí já entra dentro do... Já entra dentro. É uma média, né? É essa média. Mas ele pode ter recebido esse valor numa única vez. Ah, entendi. De repente ele recebeu uma ação trabalhista aí acima de R$ 28.000,00, ele está obrigado. Ou se ele teve uma retenção durante o ano, porque às vezes ele pode ter recebido menos de R$ 28.000,00. Aí está um detalhe muito importante. O do gato. É, porque às vezes ele recebeu um valor inferior a R$ 28.559,70, e ele está desobrigado. Mas se ele teve uma retenção de um processo trabalhista, ou de um resgate da Previdência, que seja um valor inferior a esse, provavelmente ele teve imposto retido na fonte, e ele fazendo a declaração, ele obtém a restituição. Ah! Então, tem essa questão. Tem esse, tem um benefício. Tem um benefício, porque muitas vezes não é porque você só ganhou acima de R$ 28.000,00, mas se você teve retenção ao longo do ano e quer pegar esse dinheiro de volta, você pode fazer a declaração mesmo estando desobrigado. Ah, legal. Eu perguntei para você essa coisa do mensal, porque a média, todo mundo, aquilo que a gente recebe, o salário, aquela coisa toda. Mas, é interessante isso que você falou, o fato de você receber, de repente, um dinheiro que não estava dentro do orçamento, pode constituir aí, você vai entrar dentro dessa... Isso acontece, geralmente, com Previdência. Às vezes, as pessoas desinformadas, os bancos oferecem esse tipo de produto, Previdência privada. Então, ele investe ali por um certo tempo e, de repente, ele precisa desse recurso e ele vai lá e resgata. E, nesse resgate, se for a Previdência no plano PGBL, ela tem essa retenção. E aí, essa retenção ele pode pretear de volta. Exatamente. Mais uma. Essa eu gostaria. E aí, para conseguir esse documento, é o informe financeiro, né? Que tem que pegar no banco, na instituição, onde ele tem relacionamento. Muito show de bola, ó. Já começamos já ganhando aqui, já. Pois é. Né? Muito bom. E também, o informe de rendimento, né? Essa pessoa aí que trabalhou o ano inteiro, precisa pegar no seu trabalho. E também os extratos bancários. É, é muito importante, principalmente, se a pessoa mudou, se o contribuinte mudou de serviço, no trabalho, de fonte recebedora. É importante que ele junte essas informações, porque são informações, muitas vezes, ele lembra de pegar do emprego atual. Mas, se lá no início do ano passado, ele trabalhou numa outra empresa, ele tem também que buscar esse documento e poder somar. Porque as fontes pagadoras, elas informam para a receita, para quem que pagou. Certo. Então, se a pessoa, na hora de declarar, não ir atrás dessas rendas, provavelmente ele vai cair na malha fina no cruzamento da receita. Olha, por um descuido tão pequeno, né? Tão pequeno, exato. Marildo, no começo a gente estava falando aqui que o imposto de renda, antigamente, era um bicho de sete cabeças, né? Para mim, continua assim. Hoje em dia está mais fácil, é? Porque tem essa coisa do aplicativo e tudo mais. É, hoje está mais fácil. Eu digo mais fácil para nós, leigos, não para você que manja disso aí de montão. É claro que... O acesso está mais fácil. Hoje a tecnologia, ela contribui bastante, né? Todo mundo tem acesso. Então, agora eu estava explicando para ela que, no caso, se a pessoa tiver um pouquinho de estudar a regra de como fazer a declaração, consegue. Porque hoje tem, no próprio site da receita, tem a declaração pré-preenchida, que você criando um código de acesso, você entra lá, já vai ter as informações financeiras, informações de rendimentos. É claro que você vai ter que finalizar ela com, às vezes, declaração de alguns bens que ainda não constam, né? Ah, certo. Então, você tem que finalizar. Então, está bem mais fácil, sim, do que há uns anos atrás, que era até manual e na máquina, né? Pois é. Isso, isso. Outra coisa que a gente também discutia, né, Marilda, é com relação às novidades desse ano. Criptomoedas, auxílio emergencial, que estão aí virando destaque na imprensa nacional, ganhando a nossa atenção. Vamos começar sobre criptomoedas. A gente precisa estar atento a isso. É, a criptomoeda, a Receita criou, a partir desses anos, três novos códigos para ser incluído na relação de bens patrimonial, né? Porque essas moedas têm crescido muito essa parte de investimento em moeda virtual. Então, a Receita disponibilizou três códigos novos, acima do código 80, não me lembro bem qual que é o código, mas aí é declarado como uma aplicação, um investimento normal, né? Então, não tem muito segredo, não, para a gente que vai fazer o imposto de renda. É só pegar o informe de rendimento da instituição e declarar ali. Agora, vamos para o brasileiro médio aqui. Quem recebeu auxílio emergencial em 2021 vai ter que declarar? Então, isso aí está preocupando muito. Até nós, contadores, porque o que acontece? Muitas pessoas que são dependentes, muitas vezes, receberam auxílio emergencial, porque o governo foi assim, tudo muito rápido e, na realidade, teve pessoas que foram... Sem muita peneira, né? Exatamente. Não filtrou quem realmente necessitava e teria direito. E aí, muitas pessoas receberam. Eu sei de algumas pessoas que receberam e até já devolveram, sabe? Na mesma época. Porque foi disponibilizado para devolver, né? Exatamente. Tinha um canal especial para isso no governo. E aí, agora, o governo, nessa declaração do imposto de renda, as pessoas têm que se atentar bem com relação, principalmente, aos dependentes. Quem usa dependente? Porque se esses dependentes receberam auxílio emergencial, provavelmente, vai ter que devolver, tá? Porque é até automático. Porque hoje o processamento está muito rápido, a declaração. Quando você encaminha, depois de algumas horas, você já pode consultar a sua declaração. E aí, você vai ter surpresa nessas consultas se você não filtrar essa informação de pessoas que receberam auxílio emergencial e constam como dependentes, né? E o importante também é que pessoas que receberam abaixo dos 28,559, mas que receberam acima de 22,847 e receberam auxílio emergencial, estão na obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda também. Nossa, quanta informação. Então, calma aí. A pessoa solteira, não tem dependente para declarar, não tem filho, não tem esposa, não tem marido. Recebeu auxílio. Ela está obrigada a declarar desde que tenha sido um total de acima de 22 mil... 847,76. Até o intervalo ali dos 28 mil. Exatamente. Que esteja nessa fatia. Exatamente. É obrigada a declarar. É obrigada a declarar. Porque ela recebeu um aditivo aí, no caso. Exatamente. Que aumenta o ganho, né? O governo não passou dos 28 mil, mas está ali nesse intervalo e recebeu o auxílio. O governo faz essa interpretação. Exatamente. O que que acontece? Na época, acho que o auxílio emergencial, ele tinha um teto para quem ganhou menos daquele valor, que é esse 22,847 dividido por 12, o governo de defesa média. Isso, isso. E aí, provavelmente, ele vai agora checar se essas pessoas realmente só receberam isso, né? Para poder... Declarando, né? Validar, vamos dizer, o auxílio emergencial. Mas, de qualquer forma, vai ter... Esse também vai ser um canal de devolução daí, né? Sim. Pelo que você está falando, né? Inclusive, eu tive até casos que aconteceu de a pessoa ser dependente, né? Aí foi um filho, no caso. O filho recebeu o auxílio emergencial e o pai declarou ele como dependente, né? Só que a renda do pai é bem superior aos 28. Certo. E quando ele fez a transmissão da declaração, já gerou um DARF de 3 mil reais, que foi as cinco parcelas de 600 reais que ele tinha recebido. Já, para pagar. Para pagar. O leão não perdoa. O leão é implacável, né? Quando fala em imposto aqui, vou te dizer. Então, qual que é a orientação nesses casos? O marido que declara a esposa como dependente, ela recebeu auxílio em 2020? Declara, não declara? Olha, eu como contador e profissional, eu recomendo fazer a conta. Porque hoje o dependente, ele tem como dedução 2.275 reais na declaração de imposto de renda. Se ele recebeu 3 mil, ele já recebeu a mais, esse valor já está a mais do que a dependência. Então, não colocaria ela como dependente. Não colocaria ela como dependente. Essa é uma jogadinha, né? Agora, é claro que a receita também poderá avaliar se essa pessoa vem ao longo do tempo como dependente e deixou de ser em 2021, mas em 2022 ele volta. Então, eu não sei como vai trabalhar a parte da auditoria da receita nesse sentido. É, vão ter serviço. Ó, tem uma coisa aqui na pauta que eu achei muito interessante, porque a gente vem sempre falando sobre isso aqui, inclusive dentro do Explicando o Direito, que é essa coisa da união estável, né? Às vezes não é casado, mas declara a cônjuge ali como dependente e tudo, mas ela recebe uma pensão. Como é que fica isso? Só que ao longo de todo o ano, é esse padrasto que sustenta a criança. É verdade. A união estável, você pode utilizar a esposa, pode usar como dependente. Só que se essa pessoa tem uma filha, no caso, um enteada, vamos supor, eu também posso usar como dependente. Porém, se ela tiver, receber pensão, né? Essa pensão, ela deve ser declarada. E aí, entra a regra da continha. Não vai ser vantajoso, porque o dependente é só R$2.275,00. E hoje, qualquer pensão, hoje, acima de... Você pegar R$2.275,00 dividido por R$12,00, vai dar menos de R$300,00, né? Aham. Então... Qualquer pensão é maior que isso, né? Não vale a pena, tá? Aham. Então... É. Às vezes, é melhor deixar de fora, do que você jogar, cair na malha fina, aí o imposto vem, cobra multas de ofício, imposto suprimentar, e o barato acaba saindo caro. O molho mais caro que o frango. Aí, tem a opção, né? De você optar pela declaração simplificada. Aham. Porque a declaração simplificada, ela não... Você não precisa comprovar deduções. É automática. A simplificada, de acordo com a renda, ela faz a dedução. Certo. Até o limite de R$16,00, e alguma coisa assim, sabe? Então, se você teve um rendimento aí, vamos supor, acima de R$100,00, essa dedução vai ficar limitada a R$16,00, só que aí você não precisa comprovar dependentes, não precisa comprovar despesa médica. Ah, certo. Tem essa vantagem, então... Quanto que se paga de imposto hoje em dia, Marildo, em média? Olha, é muito variável, né? Porque é o seguinte, pela tabela... Dentro dessa, do mínimo aí, da tabela, quem ganhou a base de cálculo, quando ela é até R$22,847,00, porque você, quando você declara lá R$28,000,00 a sua renda, existem as deduções, que é a previdência, você pode lançar o que você pagou de previdência durante o ano. Certo. Ou optar pelo desconto simplificado, que é o desconto simplificado, ele acaba deduzindo. E aí, se a sua base de cálculo ficar até o valor de R$22,847,00, você fica isento. Ah, não paga nada. Não paga nada. Mas também não recebe. Mas também... Se você tiver restituição, se você recolheu durante o ano, você recebe de volta. Aí, acima de R$22,847,00, a sua base de cálculo... Ah. Base de cálculo, veja, gente, é importante a gente explicar. Base de cálculo não é rendimento tributário. Base de cálculo é depois do desconto simplificado ou das decisões de direito. Certo. Acima de R$22,847,00 até R$33,000,00, essa faixa, a alíquota é de 7,5%. Sobre isso, dá em torno do quê? De dois... É. Quase R$2,000,00? É, quase R$2,000,00. Porém, existe uma parcela a deduzir, de R$1,700,00 e pouco. Então, é muito relativo à alíquota efetiva, sabe? A gente chama de alíquota efetiva, é o resultado final. Porque tem uma variação dentro dessa percentagem, né? Você paga um tanto, mais você tem tanto para reduzir e daí... Isso, exatamente. Então, a alíquota do imposto é 7,5%. Parabéns para você nessa aula. Obrigado. Eu conheço o imposto de renda. E assim vai subindo, né? Até chegar, para quem ganha acima de R$55,976,00, que entra na alíquota de R$27,5,00, que é o que a maioria dos altos empresários, os grandes assalariados, tia, né? Que é muito alta líquida. Muito alta líquida, só que eu acho... Mas é proporcional. É, mas eu acho, inclusive, que a gente está num patamar aí, como eu disse do Brasileiro Médio, que não deveria estar incluso dentro dessa faixa. Concordo. Dessas primeiras faixas, né? Dessas primeiras faixas. Porque, poxa vida, a gente já sofre. Concordo. A gente, como viu aqui, por mês aí, você falou em torno de R$2.000,00, né? É o que o Brasileiro Médio ganha. Sim, sim. Então, ele deveria ser excluído. Um pouco mais de dois salários, né? É, um pouco mais de dois salários. Ele deveria ser excluído dessa coisa do imposto de renda, porque acaba tendo que pegar um dinheiro que, poxa vida, vai fazer falta dentro do orçamento aí, né? Sim, exatamente. O governo federal, essa tabela de imposto de renda está muito defasada já há um bom tempo, porque não está havendo atualização. Está havendo reajuste, reposição salarial e a tabela do imposto de renda está congelada. Continua congelada. Então, a cada ano, os contribuintes têm pago um pouco mais de imposto de renda. Isso. Eu já tive presença de cliente que ele teve um aumento salarial, ele passou a receber menos, porque ele passou a pagar mais imposto de renda. Pagar mais imposto de renda. Olha só isso, gente. É, ele falou se eu tivesse jeito de não ter o reajuste, eu ia pedir para a minha empresa. Sinceramente. Olha o absurdo, gente. Olha o absurdo. Ô, Amarildo, uma última dúvida aqui, com relação a dependentes ainda, é com relação a filhos, né? Que a gente até tinha colocado na pauta. O meu filho completou 22 anos em dezembro de 2020, mas a maior parte de 2020, ele tinha 21 anos e, portanto, considerado como dependente. Dependente. E aí, entramos em 2021 com ele já com 22 anos. Como que fica essa situação? Faz parte ainda? Faz parte. E se ele for universitário? Melhor ainda. Melhor ainda que você pode usar ele até com 23 anos, tá? Se ele for estudante universitário, você pode colocar ele até 23 anos. A receita, ela não tem fiscalizado essa proporcionalidade da data de aniversário. Ela tem utilizado, mas é o ano mesmo. O ano calendário, vamos dizer assim. Então, se ele fez em novembro, completou a idade limite, pode lançar tranquilamente que não vai ter problema. É muito difícil. Certo. A não ser que tiver uma fiscalização específica. E ela pode, muitas vezes, excluir, que é o caso de quando tem o nascimento, né? Porque quando tem o nascimento, já é automático. Porque quando você coloca a data de nascimento, o próprio sistema da receita... Vai acompanhar isso, Eduardo. Vai acompanhar. Vai acompanhar. Vai acompanhar. É, porque hoje, a partir de... Hoje, nasceu, já tem o CPF, que agora sai o CPF no registro de nascimento, né? Então, qualquer dependente hoje é obrigatório ter o CPF. E já vai ser monitorado aí para o resto da vida. É o Big Brother. Já vi o número.